Muito bem gente, Heavy Box no ar de novo e hoje vamos falar um pouquinho sobre uma banda chamada Nihus, que também tem uma gravia bem esquisita né, dois pontos Nihus, dois pontos de novo, então quando você for procurar essa banda provavelmente ela não vai aparecer na letra N, vai estar lá no comecinho né, com umas indicações de pontuações né, de acentuações antes do nome, tentei descobrir o que significa essa banda, achei apenas uma linguagem norueguesa, mas sem uma tradução, mas o mais curioso né, jogando aí essa palavra no Google aparece que é uma classificação para um tipo de cirurgia, é uma técnica de cirurgia para reparo de hérnias, então existe uma classificação de Nihus, provavelmente o nome né, do cirurgião, do médico que desenvolveu essa técnica, eu acho que o nome da banda não tem nada a ver com isso, mas o que interessa é o som dos caras, essa banda toca um som bem depressivo, bem arrastado, com vocais black metal, então é uma banda assim, para quem curte, um som bem depressivo mesmo, com vocais puxados para o black metal, a banda tem uma demo lá de 2015, é monólogo do sofrimento, que depois virou o nome do próprio disco deles de 2016, antes disso tem um single, A Hole In My Chest, em 2016 lançado para poder impulsionar o lançamento do disco deles, e em 2016 também eles lançam um split, The Forgotten Voices, esse split foi feito duas faixas apenas do Nihus, e duas faixas de uma outra banda chamada Invernium, ok? Nós vamos tocar em algumas faixas, alguns trechinhos do Nihus, para você dar uma conhecida, para você que gosta de um som bem deprê, talvez você possa curtir essa banda, primeiro vai ser a faixa fraco, que é do split, com o Invernium, então vai lá um trechinho para vocês, fraco! Do split, com o Invernium, então vai lá um trechinho para você, que eles tem uma puxada bem interessante de melódica, uns vocais audíveis você consegue entender o que o vocalista está falando mas em compensação, se você pegar numa outra faixa lá atrás do disco deles que eles lançaram que é o monólogo do sofrimento, vocês vão ver que é uma coisa muito mais puxada então vamos primeiro tocar um trechinho aqui da faixa Anastasia É isso aí, melódico e depressivo outra faixa que eu escolhi aqui pra dar um trechinho pra vocês é a Lights from a Distant Past lá vai um trechinho dela é isso aí mais um trechinho, a terceira e última faixa que eu escolhi é a Amnesia então vamos lá faixa número 5 muito bem então esse é o Nihus é um som bem depressivo eu pessoalmente gostei bastante do Split deles achei mais legal as faixas que estão lá no Split mas se você curte esse tipo de som entra lá vai na página deles do Face e curte a banda lembrando que essa é uma banda na verdade formada por dois caras só o Scuts que toca todos os instrumentos e o Emanuel que é o vocalista também de uma banda chamada Gurum essa banda Gurum inclusive tem um cover lá na última faixa que fecha o disco do Nihon é um cover Stuck In Another Winter desse Gurum então se alguém tiver interesse vou até trocar agora o finalzinho aqui do programa é esse cover do Gurum lá vai é isso aí então tá aí mais uma banda apresentada pra vocês o Nihon que é aqui de São Paulo mesmo é isso aí galera Heavy Box fica por aqui até a próxima Tchau